Olá galerinha, bem vindos ao meu canal Diário da Maritube Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem legal Que é fazer uma make normal no dia a dia mesmo Primeiro eu vou começar com esse gloss Olha que perfeição Aqui eu vou passar com vocês Pronto E agora eu já volto com a sombra Gente, voltei aqui com vocês E eu vou escolher essa daqui Tá? Vou passar aqui Pronto gente, então esse foi o vídeo de hoje Foi curto porque eu não tenho muita memória pra gravar vídeo assim Então, super beijo e até o próximo vídeo gente